Música Aqui diante de mim, eu, pecador, me confesso de ser assim como sou. Me confesso o bom e o mau que vão ao leme de anau, nesta deriva em que vou. Me confesso, possesso das virtudes teologais, que são três, e dos pecados mortais, que são sete, quando a terra não repete, que são mais. Me confesso o dono das minhas horas, o das facadas cegas e raivosas, e o das ternuras lúcidas e mansas, e de ser, de qualquer modo, andanças do mesmo todo. Me confesso de ser charco e luar de charco à mistura, de ser a corda do arco que atira setas acima e abaixo da minha altura. Me confesso de ser eu, eu, tal e qual como vim, para dizer que sou eu, aqui, diante de mim. Música 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 Música